Olá, seja bem-vindo à nossa plataforma interactiva. Neste vídeo, você vai aprender como usar a nossa plataforma interactiva para formação. Acesse no seu computador, tablet, ou telefone o endereço que aparece abaixo. Inserte os dados de usuário e palavra passe que lhe foi enviado por e-mail. Logo, clique em entrar. Na página principal, você encontrará os dados principais do seu curso. Clique em acceder. Irá aparecer os módulos do curso. Clique no módulo que está a estudar e uma barra circular indicará seu desenvolvimento no curso completo. Poderá, neste momento, visualizar e guardar no seu computador o material didático. Caso queira guardar o material em PDF, clique em descargar. Você pode também participar nos foros de debate promovidos por professores e outros formandos do curso. E ainda, consultar seu expediente completo, níveis de aproveitamento, e também atualizar seu perfil na plataforma. As atividades de aprendizagem e avaliação devem ser enviadas utilizando a plataforma. Também pode enviar e receber mensagens privadas tanto aos seus companheiros, como ao professor, utilizando a função mensageria. Uma vez concluída a formação, você receberá seu certificado de conclusão e aproveitamento do curso, por e-mail. Qualquer dúvida ou dificuldade com a plataforma ou curso, contate com seu professor ou com a administração. Estaremos sempre dispostos e prontos a ajudá-lo. Aproveite sua formação, ela foi especialmente desenhada por especialistas, para sua aprendizagem e desenvolvimento profissional. PetroShore Compliance Everywhere Compliance. Visit us at www.petroshorecompliance.com